Então, novamente, bom dia, tarde, noite, galera. Eu já tava comentando aqui o quanto a Arkane é um anime bacana. E vale a pena ser visto, então baixem lá, onde vocês acharem pra baixar, e vejam, tá? Enquanto isso, eu faço review de episódio. E episódio da vez, episódio 6. São 9 episódios, a gente tá no 6 já. Vou voltar pro começo. Ah, episódio 6 de 9, falta 7, 8, 9, falta 3 só. E eu vou fazer depois que acabar esses episódios, eu não tenho a mínima ideia. Eu pego outro anime, eu queria fazer de mangá. Vocês topam tancar o mangá aqui comigo? Eu quero fazer review de mangá, cara. Eu não quero fazer de anime mais. Eu quero fazer review de mangá, aproveito e leio o mangá que eu tô dando aula. A ideia é essa mesmo. Pode ser? Bom, ninguém falou nada. Vou considerar que tá tudo bem, né? Então eu vou fazer de mangá. Essa review de mangá. Bom, eu vou descobrir. Vai ser divertido. Mas, então. Então é o seguinte, ó. É... Bom, ainda temos alguns episódios de Arkane. Depois eu vejo o que eu faço. Mas eu já review de Arkane mesmo. Não tem nenhum aviso. Nada importante pra dizer. Vou pegar minha água aqui, que tava no canto já. Eu já tinha deixado ela ali porque eu sabia que eu ia usar ela uma hora. Eu não tô com pressa pra dar aula porque eu não tô com outra aula. Andei vendo uns vídeos aí de tutorial. Tornava carreira. Entendi umas coisas. Eu tô meio mal. Meio abalado por excesso de informação, tá ligado? Informações que agora eu entendi como é que funcionam as coisas. Eu tô meio na dúvida que vai acontecer. Então eu fiquei um pouco ansioso. Tirando umas coisas que estão pendentes na minha vida pessoal também. Eu fiquei um pouco... Cansado. É... Mas vamos lá. Vamos concentrar pra essa aula aqui. Tá, apesar de 6 de Arkane, eu vou bater ali, tirar a câmera, bater um compartilhar de tela. Lembrando, o compartilhar de tela pixela tudo. Mas como é só... Pelo menos na primeira metade é eu brincando de ir pra frente no vídeo. É mais de boas. Na segunda metade que eu passo no vídeo fluido, aí não existe vídeo fluido. Não tem essa. Deixa eu dar uma olhada numa coisa. Por exemplo, se eu bater aqui o olho, aí eu jogo mais pra frente. Tá, quando vocês veem aqui, é mesmo zoado, ó. E zoado? Tá zoado mesmo? Ainda dá pra dar um norte, né? Porque eu tô pipocando aqui com a... Com o vídeo multado e tal, nos esqueminha. Ainda dá pra dar um norte. Compartilhamento de tela tem uma qualidade horrível no centro de mídias. É nojento. Nojento. Repulsivo. Eu não tenho nem o que falar. Mas vamos continuar com esse esquema, tá? Perdão por qualquer coisa. Azar de vocês. É... Bom, azar mesmo. Porque nem dá pra ler texto se eu compartilhar o texto. Porque o texto vai estar numa qualidade tão ruim que vai ser ruim de ler. Caramba. Bagusado. Eu tô muito irritado. Com isso aqui e com outras coisas. Bom, inúmeras coisas. Eu não tô muito de bom humor hoje, não. Mas... Bora lá, vai. Vamos dar aula. Então, compartilho a tela com vocês. Acho que isso aqui, ó. Isso aqui aumenta o som do compartilhamento. Tá funcionando melhor agora. Jogar você pra cá. Jogar você pra cá. Ninguém vai ver mesmo ao vivo. Então, lasque-se. Episódio 6 de Arcane. Deixa eu jogar o volume no mudo. Ele tá abaixo até, mas... Mudo. Vou comentar aqui. Então, temos aqui o episódio 6. Que é... Eu vou chamar de reencontro, né? O episódio do reencontro. Esse episódio começa com a introdução da história do Victor. Victor. Victor é aquele personagem que era o braço direito do reitor lá na faculdade. Daí ele trai o reitor pra fazer amizade com Joyce, James, alguma coisa assim. Com o Jota lá, o grande jovem cientista. Pra brincar de mago, de alquimista. E aí mostra o passado dele, quando ele era pirralhão. Ele é todo ferrado. A perna dele é por nascença, provavelmente lascada. Mas ele sempre foi um engenheiro. Ele é uma espécie de... Não um gênio, mas... Um inventor prodígio, pode dizer assim. Então, ele tem uma grande habilidade em invenção. Esse barco é mó legal, eu queria um desse. Ele monta um barquinho de... Uma nivela. Um barquinho de corda. No começo do anime. E aí mostra ele encontrando o mestre dele. Quem é o mestre dele? É o primeiro cientista que ele conheceu. Um cientista que é biólogo, na verdade. É um manipulador de vida. Aí mostra ele como um membro da periferia, né? Que ele é subferia, ele é pobrão. A perna dele é muito zoada. Toda torta. Uma delas, né? Uma das duas. Eu não tenho duas, mas uma delas é bem ferrada. Ele vai perseguindo o barquinho dele, já que ele não pode interagir com as crianças. Porque as crianças têm, teoricamente, uma saúde normal, né? As crianças brincando e tal. Ele não tem, ele é frágil. Aí ele vive nessa situação aqui de precariedade, né? No submundo. E descobrimos porque ele tá doente. Eu vou dar spoiler já. Ele tá doente por causa de gases tóxicos que ele inalou na infância. Porque morava num lugar decadente e com poluição e blá, blá, blá. Isso a longo prazo aniquilou o corpo dele. Causou uma deterioração nos órgãos dele. E tá aí, ele tá à beira da morte. Então já tem um motivo de porque ele tá tossindo sangue e todo debilitado. Fisicamente quase no limite. Mas ele vai lá e encontra o grande mestre dele. O mestre dele é literalmente um criador de vida. Ele cria uma vida artificial chamado esse bicho aqui. Esse bicho aqui parece um dragão lagartixa. Um dragão lagartixa. Parece um dragãozinho aqui, réptil. É gente boa pra caramba. É um acero artificial criado por esse cara aqui. Esse cara aqui que vira o mestre do Victor. Porque ele percebe no Victor uma grande engeniosidade. Uma grande genialidade. A palavra é genialidade. É genialidade. Ele é um gêniozinho. Então ele percebe um grande futuro pro moleque. Aliás, deixa eu colocar a legenda que eu tava esquecendo já. Ele percebe um grande futuro pro Victor. Victor. E o Victor fica alimentando o bichinho. Faz amizade. Vai lá. Mas num belo dia... Ele lembrando o passado. Enquanto eu converso com o grande mestre dele. Que é o professor. Que trouxe ele da subferia. E empregou ele na universidade. Porque ele é muito foda. O Victor sempre foi fodão. Muito curioso. Muito incrível. Acho que ele é até mais foda que o James, na verdade. Ele é mais competente e mais genial do que o James. O James tem o ímpeto genial de exploração. Mas em competência e índice de aplicação das habilidades. Eu acho que o Victor é melhor que ele. Aí o Victor lembrando o passado e tal. Ele lembra que o mestre dele... Queria que aquele serzinho ali que ele criou artificialmente fosse imortal. Não pode morrer. Não pode morrer. Não pode morrer. E ele faz esse bichinho aqui não morrer mesmo. Ele põe num bagulho de vitro. Vitro não. Numa cúpula de vidro. Com líquido. Aqueles negócios de ficção científica. Onde você põe uns cabos, uns líquidos no bichinho. Joga ele numa cúpula de vidro. Dentro de um líquido interno. E fica lá de molho. Eternamente. Então esse bichinho vai ser eternamente mantido numa coluna de vidro de água. Lá científica. Ele está à beira da morte. Ele está morrendo mesmo. Ele é instável. É uma vida instável. Aí tem várias coisas. Nossa, como eu era... Você contribuiu tanto. Você vai morrer, né? Porque ele estava conversando aqui. Porque ele sabe que o Victor ia morrer, né? Nossa, que pena. Os meus discípulos morrem tão jovens. É tão triste quando um sol brilha imensamente. Queima imensamente. Mas tem uma vida tão curta. É uma estrela tão singela. E tão... É intensa. Mas é sempre tão efêmera. Então tem todo o esquema do papinho dele com o reitor. Que é bonito. É uma conversa bacana, né? Você é um grande estudioso. Blá, blá, blá. Vou sentir sua falta. Blá, blá, blá. Que pena que você vai morrer. Blá, blá, blá. E o cara tem 400 anos nas costas. Esse carinha. Esse filmzinho pequenininho aí. Tem 400 anos nas costas. O cara é imortal. Sei lá. Aí ele falou. Nossa, os meus alunos já não é o primeiro que morre por algum motivo de doença. Ele já tem uma história de alunos que morrem. Devido a contextos físicos. Contextos de saúde. Então essa é a introdução do episódio 6 de Arkane. Que é legal. Eu gosto do Victor. É um dos personagens que eu mais gosto. Aí tem todo o esquema da nossa congressista aqui. Que tem agora um relacionamento afetivo com o James Joyce. Sei lá o quê. Com outro congressista novato e também cientista. E ela é artista. Ela é artista mesmo. Ela não é só uma burguesinha fresca cheia de nenén. Ela de fato tem alguma profundidade. Qual a profundidade dela? Ela é pintora. E ela é uma boa pintora. Ela faz um quadro bonitão aqui. Ela tá de namorico aqui com o James Joyce. Sei lá. O J aqui. Ele explica o porquê que o Victor vai morrer e tal. Com os gases. Que ele inalou quando era criança e tal. Mó triste e tal. Mas enfim. Segue a vida, né? Fazer o quê? É todo melancólico aqui no colinho da... Amante não. Da parceira afetiva dele aqui. E aí tem o quadro dela que é mó legal. E ela conta um pouco também do passado dela. Que ela tem uma família onde ela é meio que excluída. Ela foi agredida. Abandonada. Mas conquistou com as próprias mãos. O próprio destino. E tem todo o backstory dela. Nem sei o nome dela. É congressista, chefe. Burguesinha. Sei lá. E daí tem todos esses esquemas aí. Aí mostra de novo o Victor. Todo arrebentado. Meditando sobre a alquimia. E descobrindo que a alquimia interage com seres orgânicos. E aí ele descobre que o sangue dele interagiu com a alquimia. Ele tem um insight. Esse insight é um insight de investigador. Esse insight de investigador leva ele a descobrir uma técnica nova. É uma técnica de aceleração do crescimento de plantas. Que é a energia da alquimia forçando a vida a ploriferar. Ploriferar. Tá certo. É ploriferar? Acho que é. Então a vida a florescer. Ploriferar. Acho que é isso. Não sei. A palavra é estranha. Então ele tem ali uma técnica nova de cultivo. Mágico Arcano. Que ele vai apresentar para o Joyce. Acho que é Joyce. Enquanto isso temos a nossa querida Jinx. Em suas tramoias. Agora ela está entretida na busca pela irmã. Por que na busca pela irmã? Porque ela sabe, se eu não me engano, que aquela... Ela vai buscar a informação do que estava acontecendo. Por que que estava nas tretas ali? Qual era a tretas do... Ela foi perguntar para esse barman. E aqui umas tretas sobre o que estava acontecendo na subferia e tal. Ela começa a investigar as tretas dos homens braços direitos, esquerdos, do vilão, que eu esqueci o nome agora. E daí do oponente, do pai dela. Pai entre aspas, né? Do cuidador dela, que é o vilão da história. Que eu esqueci o nome mesmo. Depois a gente lembra. Ela pergunta para o cara e começa a investigar e tal. Ela vai atrás daquela garota lá, daquela mina musculosa, que ela descobre que saiu na mão e levou uma porrada. Quase morreu no soco. Ela descobre um monte de coisinhas, né? Ela vai investigando. Ela vai descobrindo coisas. E isso ela também faz na pesquisa dela com a pedra alquímica, né? A pedra que ela roubou. E nesse meio termo... Meio termo? Meio tempo. Tem a Vi toda derrubilitada. Porque com ela morreu na... Na vida daquela... Ela foi empalada, né? Pela mão da moça lá no fim do conflito. Então ela vai fugir. O Silco é o vilão. O nome dele é Silco. Eu sempre esqueço o nome dele. Então, Silco, o grande vilão que estava lá. Pôr no pano quente e não sei o que lá. E não contando as coisas para a Jinx. E a Jinx é curiosa que o cacete vai atrás de informação. E meio que vai descobrir as coisas. Mas, enquanto isso, ela está sendo ajudada aqui pela moça de cabelo azul. Que eu esqueci o nome também. Então a Vi, pela Cupcake, nossa Cupcake querida. E a Vi vai se esconder lá embaixo no esconderijo bem diverso que ela já frequentava antes. Ela literalmente capota no esconderijo novo dela. Ela espenca o pinhasco inteiro. Se segurando em um monte de barra de ferro. Quase morre na porrada. Meio louca, meio louca, mas tudo bem. Enquanto isso, essa mina aqui, que é a Jinx, a dá um trampo e dá um erg nessa mulher aqui. Que é a braço direito, o ex-braço direito do Vander, alguma coisa assim. Uma das traidoras do Vander, dos periféricos. E que ficou aliada ao Silco. E é uma personagem importante, por algum motivo. Salvou a vida do Silco também, perdeu um braço. Tem um braço mecânico, quase matou a vinha na porrada. E ela é nocauteada pelas Jinx. A Jinx nocauteia ela e investiga ela. É interessante essa cena aqui porque mostra a perversidade da Jinx. Ela é bem insana mesmo. Ela é bem fora da caixinha. E é bem divertida essa cena aqui. Onde ela quase mata, tortura essa personagem aqui. É uma tortura interessante. Achei bacana. Acho que o destaque do desequilíbrio emocional da Jinx é muito bem retratado na série. Isso tá me ganhando bastante. A Jinx é um personagem que tem uma profundidade interessante. Essa aqui, logicamente, é só uma coadjuvante qualquer, né? Essa moça aqui. Mas a Jinx, ela tem umas tonalidades, umas camadas muito legais. E é bem desenvolvido. Então eu tô gostando de como ela vai desenvolvendo a investigação. Desenvolvendo a coleta de informação. E descobrindo o que aconteceu de fato. Que a outra foi atingida, tal. Que ela brigou com a irmã dela, que é a Vi. E aí ela descobre que a Vi tá viva. E que está em algum lugar. E ela quer encontrar a Vi. Ela quer encontrar a Vi. Ela quer descobrir onde tá a irmã. E ela começa a caçar o episódio inteiro, a irmã. Ela finge sentimentos e tal. E tem todas umas quebras de psicologia interessantes. E outro arco de personagem que eu tô achando fenomenal. O arco desse cara aqui. Ou desse policial corrupto, né? Esse cara que tombou a xerife anterior. Que virou o xerife novo, né? Eu não sei o nome também, porque tudo faz. Que tem uma cara meio japonês, né? Acho que ele tem um traço meio oriental, assim. Ele parece mesmo japonês. O traço dele. E ele é pressionado por ninguém mais, ninguém menos que o Silco. Que começa a ameaçar literalmente a família dele. E invade a casa dele. E vai brincar com a filha dele. E leva os capangas juntos. Os capangas estão ali pra fazer uma pressão. E essa é a filha do cara, né? A filha do japonês aqui. Ela é a filha dele. Então ele tá meio que falando. Nossa, se você não cumprir as suas partes do acordo. Eu simplesmente vou destruir com a sua vida. Não só com você. Mas vou matar a sua filha. Então tem todo esse esquema ali. Vá lá e faça a investigação adequadamente. Gente, tire os defensores da cola das vielas. Faça o papel. Faça o papel. E apague, por favor, essa mina aí que... Ah, ele vai também. Ele vai ao encontro dele. Por quê? É o seguinte. A Vi, ele descobriu, né? O Silco descobriu que a Vi já saiu da prisão, né? Porque ela surge do meio do nada, assim. Vem assim, tipo... Ah, estou viva. Renascida cinza e tal. O Silco fica puto pra cacete. Porque, caramba, como diabos a irmã da Jinx surge do nada, né? E ela descobre que esse maluco aqui mentiu pra ele. Ele falou que o Vander e a filha tinham morridos. Tinham morrido. Mas, na verdade, não tinham morrido. Daí ele vai questionar onde estava a Vi. Ele falou, ah, não, ela tava presa num lugar seguro e tal, e tal, e tal. Mas agora tá queimado. Por quê? Porque ele enrolou o Silco, né? Ele tinha aprendido só a Vi. Ele não tinha matado ela, nem sumido com ela. Quer dizer, sumiu, sumiu, né? Mandou ela na prisão, ela na prisão. Sem ter nenhum tipo de julgamento. Ela tava, literalmente, sobre prisão ilegal. Mas, ela tava apartada da sociedade. Será que agora ela voltou, né? Porque a menina de cabelo azul resgatou ela com a ajuda do parlamentar lá. Aí o Silco fica puto pra caramba. Ameaça o policial aqui. E a Caitlyn. Caitlyn é a menina de cabelo azul. A Caitlyn, que toma decisões infundadas, né? Sem se consultar a hierarquia. Ela é totalmente independente. Mesmo sendo rica, né? É a menina de cabelo azul amiga da Vi. Tá? A Gunner também. A Gunner pistoleira. E ela faz o que dá na telha. E nisso ela também soltou a Vi. Então tem todo esse esquema. Ah, a culpa é da Caitlyn, que foi enfiar o nariz onde eu não devia. E tá, tá, tá. Não sei o que lá. Mas o Silco tá putasso e fala. Ó, faz direito as coisas. Senão eu vou rebentar com a tua vida. Mas, enquanto isso, tem novamente o Victor. Apresentando a alquimia das plantas que crescem e florescem ao esplendor. Ele apresentou pro Jace. Acho que é Jace o nome dele. Aí, só que tem um defeito. Esse esplendor é temporário. E as plantas definham imediatamente depois. Então é tipo uma explosão de vida e uma morte decadente posterior. Eles falam, vão apresentar e desenvolver essa tecnologia, né? Vão apresentar pro grande universitário. Porque é interessante ver isso, né? E talvez a gente até salve você, Victor. Porque já que estamos criando uma magia com uma base diferenciada, a gente pode interferir na vida. Pode interferir no seu próprio corpo. Então a gente pode salvar a sua vida, já que você tá condenado e vai morrer em pouco tempo. Então é um dia, está tudo amiguinho ali do Victor. Que é de boa mesmo. A mesma amizade deles é bonita. Só que ele sabe que tá morrendo, né? E ninguém tem muita certeza do que vai acontecer. Eu também não sei o que vai acontecer com o Victor. Mas... Eu pensei que ele fosse morrer já, mas não morreu ainda. Mas tem todo esse arco também, que é o arco de ciência. Que é o arco que tá mais legal também. Junto com o da Jinx. É um arco bacana. É um arco de side story, né? De contexto mais side story no sentido de história paralela. Que não é o protagonismo. O protagonismo é a V. A V contra a Jinx. Contra a Polder, né? A arma dela. Esse é o central de Arkane. Esse arco é que ele é um arco secundário principal. Que é a história da cidade alta, né? Da cidade com esse nome de novo. Na periferia, subferia. É a cidade alta. Que tem um nome específico. Então, o arco da ciência. O arco da inovação. O arco da magia. Que é importantíssimo. Por quê? Porque esse arco se conecta com a Jinx. E garante pra Jinx os poderes que ela tem como um dos heróis de LoL, né? Heróis de League of Legends. League of Legends. League of Legends. Ela é como uma heroína de LoL. É um dos grandes jogadores... Eles chamam... Nem é herói que eles falam. Eles chamam de... Ai, nem lembro a palavra. Mas, enfim. É um daqueles jogadores fodásticos das lendas específicas do cenário. Da lore de LoL, né? Então, tem tudo a ver, né? A construção do personagem da Jinx. Junto à construção da cidade alta e da magia. Mas, enquanto isso, tem a decadência do subferia. Aqui a gente vê a Catelyn. Agora sei o nome dela, né? A Catelyn carregando a Vi. Pra um ambiente seguro, né? Um abrigo. Enquanto elas estavam fugindo dos perseguidores que eram capangas do Silco. Eles fugiram dos capangas do Silco. Ela vai buscar um tipo de cura. Ou auxílio. Ou ajuda. Médico. Alguma coisa assim. Pra Vi. Aí tem todo um esquema que é de diálogo. De como funciona o lado alto. O lado alto é a cidade alta. Pra não colocar a culpa no lado alto. Tem toda uma nostalgia da Vi. Que esse lugar aqui onde ela tá era um abrigo onde ela já morou com a irmã. Lá na infância. Há muito tempo. Tem todo um esquema também de pessoas que estão completamente contaminadas. E viciadas em uma droga da subferia ali. Que é distribuída pela galerinha ali do Silco, né? Do grande mestre do submundo. Mas, enquanto isso, tem aqui as pesquisas do nosso querido Victor. E apresentando agora sim. Ele apresentando pro grande acadêmico. Esse é o grande acadêmico de mais de 400 anos. 300 e poucos anos de vida. Olha esse V. Fudeu. É isso que ele fala. Vê e se fala. Não, cara. Pera. Eu já vi isso acontecer. Isso vai explodir. Isso aqui é mexer com a vida. Isso aqui vai destruir a nossa cidade. Isso é o princípio da decadência da civilização. Ele fica com o... Na mão. Tá ligado? Ele fica totalmente travado. Eu não falei a palavra. Mas ele fica totalmente ferrado. Nossa, mas isso vai dar merda. Isso vai dar merda. Isso vai dar merda. Ele fala. Olha, para com isso. Você está mexendo em vespeiro. Vai explodir. Cancela isso agora. Agora. Estou mandando. Destrói tudo isso. E para com essa merda. Ele fala isso para eles. Só que o Jace. E agora também o Victor. Eles estão com umas ideias ambíguas quanto a isso. Será que a gente para? Será que a gente não para? O Jace, no episódio anterior, já tinha meio que arregado um pouco. Falado. Vou levar em consideração a opinião do senhor veterano aqui. Do nosso acadêmico. E agora? Será que ele vai levar a opinião dele em consideração ou não? Enquanto isso, novamente, a gente volta para a V. A V arrebentada. A Kathleen vai buscar ajuda. Esse cara aqui, nem sei quem é, mas parece que é um conhecido dela. Da V, de antiga, né? Das antigas. Que a V retornou agora, né? Ela saiu da prisão. Mas ela vai buscar ajuda. E o cara fala. De fato, podemos ter ajuda. Tem um modo de ajudar a V. Que é um modo de regenerar esse faqueado dela. Regenerar o fígado dela. O rim dela. Que foi furado por uma mão estranha lá. De lâminas pontiagudas. E a Kathleen vai descobrir onde está o recurso que ela poderia adquirir. Tipo, uma poção de cura. Que ela poderia adquirir em troca de algum tipo de pagamento. E o pagamento que ela dá em troca é a própria arma. Ela vende a arma dela. Que é um rifle bacanudo. Pelo potinho de poção. Pelo potinho de cura. E aí tem tudo o arco desse cara aqui. Que é um cara totalmente medíocre. Decadente. Viciado. Morrendo. Morimbundo. Todo com câncer. E uns negócios escrotos no corpo. E não é o único. Tem várias pessoas que são assim na sociedade. Que é meio que o efeito colateral da droga que eles estão usando. Que é oferecida pelo silco. No subimundo. Tem umas coisas escrotas disso aí. Mas, enfim. Aí a Kathleen traz pra vir o remedinho. Olha lá o remedinho. Remedinho milagroso. Eba. Eba. Ou não, né? Ela abraçou o molequinho aqui. Não sei. Acho que pediu. Tá abraçando o carinha? Ela deu um chamego no coitado. Ele tá todo lascado. Aquele que traiu ali. Sei lá. Algumas coisas assim. Enquanto isso, novamente a gente volta pro Jace. E aí tem o arco dele com o policial. O policial fingindo que investiga. E o Jace arrecadando provas e condutas. Regulando a polícia. Direcionando as ações da polícia. Porque ele é o congressista e tal. Ele manda na porra toda. E ele manda também no chefe de polícia que é corrupto. Mas o chefe de polícia corrupto ele tá fingindo que tá investigando. Dá provas falsas e tal. Fala que vai resolver. Fala que foi os fogolumes que estão causando a treta. Fala que vai conseguir encontrar as pedras que foram roubadas. E blá, blá, blá. E ele também joga na cara do congressista que a Caitlyn tá mexendo os pauzinhos. E que, de fato, o congressista que o Jace tá permitindo, né? Permitindo e incentivando. Por tabela tem uma reunião de cúpula aqui. Uma reunião muito importante. Que é a reunião onde o nosso grande veterano fundador da cidade. Eu descobri que ele é o fundador da cidade. Embora ele seja um cara alienado pra caralho. Mas muito alienado. Embora ele seja centenário. Ele é cheio das morais, cheio da justiça, cheio dos juízos. Mas, ao mesmo tempo, ele chega na... Vamos dar um voto aqui. Vamos cancelar essa porcaria dessa investigação científica. Que tá queimando o meu filme. Vai dar problema. Quero cancelar essa droga aqui de tecnologias diversas. E a cúpula entra num debate. Será que a gente cancela a tecnologia? Será que a gente manda o Jace pastar? Ou não? Será que o Jace vai pastar? Ou não vai? Aí ele pensa... Nossa, eu sou grande sábio. Vivi por vários e vários anos. A sociedade não precisa dessa tecnologia pra avançar. A sociedade pode vir a avançar de um outro modo. Não sei o que lá. Só que ele leva um puta de um gancho de esquerda e direita. E nocauteado pelo Jace. O Jace, ele enfrenta o professor. Ele não vai se submeter mais ao professor. Não apenas enfrenta o professor. Como ele nocauteia o professor. Ele destrói. Ele fala, não, a tecnologia tá dando um baita de um avanço. Temos que avançar em direção ao futuro. O passado deve ser esquecido ou abandonado. Temos que olhar para o progresso. E fala, não, a sua voz de sabedoria tá cegando a nossa conduta em direção ao destino. Ele faz uma petição aqui. Vamos votar para tirar o nosso chefe do conselho. Que no caso ele é o mais poderoso, o mais veterano. O fundador da cidade. O membro mais honrado da cúpula. Vamos tirar você da frente. Vamos tirar você do poder. Vamos te demitir. Praticamente demitir. Vamos demitir esse cara. Quem tá a favor de demitir o peão aqui. Tem que ser unânime. Vamos demitir. Tem que ser unânime. Ali abre a votação. Aí todo mundo, unanimemente, vota para demitir o cara. Demitir a velha guarda. O cara fundou a cidade, não sei o que lá. Mas o gancho de direita que o Jace dá nele é o seguinte. Tá ligado a subferia? Tá ligado a situação econômica da gente? Tá ligado a corrupção do governo? Tá ligado a essa burocracia oligárquica totalmente tosca que domina a cidade? Você, como governante, há mais de décadas, não levantou um dedo para arrumar porra nenhuma. Você é incompetente pra caramba. Você é só um burguesinho alienado que gosta de cultura e de luzinha. Mas não faz porra nenhuma para melhorar nada. Eu não. Eu já em dois, três dias, fiz a cidade explodir no comércio. Dois, três anos. Dois, três anos. Fiz a cidade explodir no comércio. Tenho um visionarismo de futuro. Tenho um plano para o futuro. Você é decadente. Você é velha guarda. Você não pode ficar no caminho do progresso. E você está atrapalhando. Então, todo mundo meio que aposenta o conselheiro fundador da cidade. Isso é interessante. É bem interessante. É bem interessante porque, de fato, ele tem motivos justificativos. O que o Jayce falou está na cara do anime. Tudo que está acontecendo no anime é sob os olhos e tutela do maldito fundador. Que é um fundador que fala que a cidade foi decadente. Que entrou em conflito com a magia. Que foi um grande problema. Mas a cidade de Piltover, com a parte do subferir, a parte da alta cúpula, a cidade alta, é uma cidade de bosta. Entendeu? É uma cidade de bosta. Então, está tudo errado. Ele não arrumou porra nenhuma. Mesmo tendo 100, mais de 100 anos. O cara não arrumou nada. Então, ele foi demitido. Aposentado. Aí, beleza. E acontece. Aí, quem toma o poder no conselho. Quem é o membro mais exponente, mais exponencial, mais importante. O cara que demitiu o velhinho. Que é o cientista, o Jayce. E aí, a galera está apoiando ele. Por quê? Porque ele... Lembra que ele se maculou? Maculou e se incumbiu. E, ao mesmo tempo, se esmiuçou junto a conflito, junto a corrupção. Ele se corrompeu com a parte burguesa oligárquica para fazer um comércio ilegal e tal. Fazendo meio embolado ali. Então, o nosso querido comandante antigo, o veteranão, não fazia parte disso. Ele faz parte disso. O Jayce faz parte disso. E todo mundo faz parte disso. Menos o maldito fundador. Que é um puritano meio loucão, meio alienado. Então, o Jayce, ele pega, arrebenta com ele. Toma o poder. E agora, ele é representante de toda a cúpula corrupta. Entendeu? Ele está querendo transformar a sociedade como um grande ideário, utopia, um grande revolucionário. Só que é um revolucionário já corrompido desde a raiz. E esse puritano que não era corrompido, não fazia porcaria nenhuma para avançar a sociedade. Todo esse debate que é bem legal. É bem legal. E, por enquanto, também temos a Kathleen curando a Vi. Curando como? Eu não tenho a mínima ideia que ela deu para a porcaria da Vi. Ela deu uma poção ali de cura que funcionou como uma beleza, assim. Tipo, estancou o Sagrameto, regenerou a ferida. Jogou ela para uma saúde 10 ali. Ela ficou perfeitona. E a Vi volta a estar combativa. Ela fala da Polder. Quanto ela viveu com a Polder. Quanto era a infância delas. Não sei o que lá. Os traumas da Vi. E ela só querendo reencontrar a irmã. E a proposta dela é só reencontrar a irmã e tal. E ela encontra o Silco. Na verdade, o Silco encontra ela. Porque o Silco estava caçando ela. Descobre que ela está ali no esconderijo. Ela já está reabilitada por causa da poção. Eu achei zoado pra caramba. Enruchado pra caramba. Ela possa fazer de porcaria. Fazer ela voltar a 100% da vida. Mas, paciência. Ela tem toda uma discussão ali de Silco com ela. De, ah, não sei o que lá. De a Jinx é, de fato, minha concumbina. Entre aspas. Libertei ela. Treinei ela. Ela faz parte da minha família agora. E lasque-se você. Não estou nem aí pra ti. Você agora vai morrer pra não atrapalhar meus planos. E pra não estabilizar a minha funcionária. A minha, sei lá. A minha escrava, que é a Jinx. Então, eu vou ter que eliminar você. Que você é um incômodo. Enquanto isso, a Katelyn fica tentando derrubar a torre aqui pra fugir, né? Um plano de fuga improvisado. E nisso, quem acaba derrubando a torre de fato é a Vi. Porque a Vi é foda pra caramba. E tem todos os caras aqui, tudo monstrengo, né? Tomando aquela poção estranha que eles estavam criando lá no começo do anime. Aquela poção de aumentar a força. Esses caras são os mendigos viciados do submundo. Que ganham a poção e viram oponentes inimigos da Vi. Incluindo aquele cara de Oclinho. Ele se torna inimigo automaticamente por causa do vício dele. Ele tá comendo na palma da mão do Silco. E tem os caras que estão ali, os seguranças pessoais do Silco também. Mas eles estão comendo na palma da mão do Silco. Só que a Vi derruba a estrutura. E quando ela derruba a estrutura, ela foge. Enquanto os capangas do Silco ficam meio que fora de combate, né? Por causa da queda da estrutura. O próprio Silco fica puto pra caramba porque a Vi consegue fugir. A Vi, na fuga dela junto com a Kathleen, vê um sinal luminoso. Uma fumaça luminosa no ar, né? Na atmosfera. Que é exatamente um sinal já que elas tinham combinado. Isso faz tempo já. A Vi e a Polder tinham combinado, né? Ou no caso a Jinx. Tinha um combinado de que é o seguinte, ó. Quando eu acender esse rastreador aqui, ele vai fazer uma fumaça gigante. Se você acender esse rastreador, não importa onde você esteja, eu vi e vou encontrá-la. Minha irmã. E ela de fato encontra a Polder devido ao rastreador. Ela vê a fumaça e vai atrás. Aqui é uma cena muito bonita da Polder querendo reencontrar a irmã. Meio que insana, como sempre, porque ela é toda desequilibrada. Mas ela põe esse sinalizador mesmo. E ela encontra. Encontra mesmo o Silco se saindo dos escombros da queda das estruturas lá. Mas a Vi acha a irmã mesmo. Ela acha. Vê lá a sombra, a fumaça. E ela sabe que é a irmã fazendo isso. Ela foge da força policial. A força policial, na verdade, está cobrindo a ponte. A ponte é entre a Cidade Alta e a Cidade Baixa. Porque vão fazer um pente fino na Cidade Baixa. Para encontrar aquilo que foi roubado pela Jinx. Aquelas joias do poder lá. Joias de alquimia de Arkane. Mas enquanto isso, tem a ponte aqui, que é cobrida pela polícia. Eu sei que está meio estruturado. Isso aqui está bem narrativo. Mas enfim. Eu estou fazendo esse review narrativo sempre. Porque sim. Porque é mais fácil fazer. E é divertido fazer assim também. Sei lá. Mais simples. Mas enfim. A polícia cobre aqui a ponte. Para fingir que trabalha. Mesmo sendo corrupta. No caso que o Victor lembra do cientista. Do cientista antigo. Do que ele fez com aquele bichinho que não poderia morrer. Não poderia morrer. Não poderia morrer. Ele forçou o bichinho a se tornar uma espécie de entidade cabeada. Com manutenção de vida por drogas e outras coisas. Forçando esse ser que ia morrer a ficar vivo a qualquer preço. A qualquer custo. E o Victor ficou traumatizado com isso. E parou de ter contato com o professor inicial dele. Só que o Victor no fim do anime volta para o laboratório do sensei. Tem aqui o bicho todo lascado. Como eu falei numa redoma de vidro. E aqui é o sensei velhão já. E o Victor entra aqui para conversar com o cara. Para descobrir. E descobrir não. E falar que entendeu o custo da vida. O preço da vida. E o porquê que ele estava fazendo aquilo com esse serzinho aqui. O Victor entendeu. Mas eu não entendi muito o porquê que ele entendeu. Mas eu sei que ele entendeu. E agora como ele está se reconciliando com o passado. E também pagando um preço caro para talvez sobreviver. E se manter vivo. Porque ele está colocando a ambição dele na frente dos valores dele. Os valores vão ser negativados. E vão ser abandonados para que ele coloque as ambições dele na frente. Enquanto isso. Tem aqui a Jinx tirando com a cara do Silco. Fugindo. E dizendo que ele é mentiroso. Porque ela descobre que ele é mentiroso mesmo. Pela confissão aqui da capanga dele. Ela sabe que o Silco estava usando ela e tal. E falou um monte de abobrinha para ele. Ela fica puta com ele. E cria uma armadilha aqui. E ao mesmo tempo uma despedida. Ela toda cheia das técnicas de criar coisas divertidas. Ela tem todo um chamariz nas marcas que ela deixa. Na pichação que ela deixa. É bem legal. Mas ela meio que abandona e rompe com o Silco nesse momento. Agora ela está por conta própria. Só que nesse momento ela também estava lá. Acendendo o flare. O flare de chamariz. E para encontrar quem? Para encontrar a irmã. E de fato ela encontra a irmã. A irmã vai até ela. E essa parte é muito bonita. Porque a Jinx está loucona. Está muito loucona. E a Vi não. A Vi está de boas. A Vi está totalmente sã. Ela vai e encontra a irmã. Só que daí tem uma treta. A treta é a Kathleen. Porque a Jinx vê a Kathleen. E pensa na hora que ela está ligada com a polícia. Que ela está ligada com os inimigos. Que ela está ligada com aqueles que mataram os pais delas. Que mataram mesmo. Que é a Cidade Alta. Que ela virou uma pessoa corrupta. Uma pessoa distorcida. Mas fica nessa ambiguidade. Será que a minha irmã virou ou não uma pessoa distorcida? O que eu vou fazer com isso? Elas meio que se reconciliam entre aspas. Embora a Kathleen atrapalhe um pouquinho aqui. E a Kathleen também sabe. Por ser investigadora. Que foi a Jinx. Que roubou as pedras. Que foi a Jinx que matou os policiais. Que a Jinx é criminosa. E a Jinx é irmã da Vi. Então tem esse conflito entre duas amigas. A Vi e a Kathleen. E duas irmãs. E tem a Kathleen como um dos atritos. Nesse momento específico da obra. Nesse momento do anime. E aí tem uma batalha. Onde a Kathleen quer pegar de volta a joia. Mas essa joia também está sendo almejada. E a ser roubada pelos fogolumes. Quem são os fogolumes? Eu não sei ao certo ainda quem são os fogolumes. Mas eles atacam a Vi e a Powder. Ou no caso a Jinx. E a Kathleen. De maneira aérea. Pelos skates voadores. E a Jinx começa a lutar. Junto da Vi. Defendendo a Vi. Ao mesmo tempo que lutando contra os fogolumes. E a Vi também lutando contra eles. Para manter a proteção da Powder. E nisso. Da Powder. Ou da Jinx. E nisso também. Protejar a pedra que ela roubou indiretamente. E a Kathleen está meio no escanteio ali. Meio perdida na situação. Você sabe o que faz. E aí tem uma. Uma espécie de reconciliação. Não reconciliativa. Onde a Jinx está totalmente surtada. E lutando que nem uma louca. Porque ela luta que nem uma louca mesmo. E os fogolumes. Nocauteiam a Vi. Sequestram a Vi. Porque nocauteiam ela literalmente. A Kathleen. Ela recupera a joia. Aparentemente. Eu não acho que ela consegue recuperar. A Jinx. Maceta geral ali a galera. Porque ela é uma combatente. Extremamente habilidosa. Ela tem uma habilidade. Que eu acho surreal. Que é fenomenal. Ela tem um instinto de aranha. Meio que Dome-Aranha mesmo. Onde todo mundo que vai atacar ela. Ela sabe que vai ser atacada. Ela esquiva. Como as esquivas fenomenais. A animação de luta nessa cena final. É lindíssima. Onde ela está com a Machine Gun. Ela com a Miniganda. Ela metendo bala para tudo quanto é lado. Mas ao mesmo tempo lutando. Esquivando. Isso no ágil. Pra cacete. Enquanto a Vi é só boxer. Ela só pugilista. Se ela dá porrada na mão. Um soco mesmo na galera. E vai ter um combate muito bonito. Muito interessante. Muito bem feito. Com uma animação ótima. Com um arco dramático muito legal. Só que com um desfecho um tanto triste. Porque a Vi é nocauteada. E é sequestrada pelos fogolumes. E a própria Kathleen fica meio que inconsciente também. E a Kathleen também é nocauteada. E a joia da Jinx é roubada. Aquela joia ali do... Aquela roubou primeiramente do Jace. Do cientista. Então é uma parte muito legal do... Da obra. Aqui ela foi nocauteada com a Kathleen. Foi nocauteada também a Vi depois. E a Jinx foi a única que não foi nocauteada. E deu conta e combate com todo mundo. Ela levou umas feridas aqui. Uma ferida ali. Levou um tiro na perna. Se não me engano. Mas mesmo assim. Ela deu um couro na galera. Sim. A Jinx é a mais habilidosa das três. Embora a Vi seja muito habilidosa. A Jinx é a mais habilidosa. A Vi foi nocauteada meio que de maneira patética também. Foi uma quebra de expectativa. Ela vacilou e foi nocauteada também sem querer. E a Jinx não. A Jinx meteu porrada todo mundo. E os fogolumes eu não sei quem são. Eu literalmente não sei quem são. Aí o anime acaba mais ou menos assim. Com o sequestro da Vi. Com a recuperação da pedra pelos fogolumes. Com a abandono da Jinx em qualquer lugar ali. Num lugar meio aleatório. Com a Kathleen também nocauteada. E com os fogolumes fugindo. E acaba o anime. Acaba esse episódio 6. Então foi um episódio interessante. Porque foi um episódio de reencontro. Esse reencontro com combates muito bem feitos. Com um arco de personagem. Principalmente o arco de personagem da Jinx. Muito interessante. A insanidade dela é muito bem retratada. Ao mesmo tempo que o arco do cientista. Principalmente o do Victor. Dá uma engrandecida legal. O arco do golpe junto ao professor também é interessante. É bem interessante mesmo. Porque ele muda a política interna. Interna e completa do cenário. O arco de origem do Victor é legal. A infância dele. Os motivos. As doenças e tal. O Silco é meio que um personagem secundário. Que só se ferra nesse episódio. A cura da Vi é milagrosa. E eu achei forçado. Mas a amizade dela com a Kathleen é bacana. Então é bem desenvolvido também. O anime flui bem. É um episódio legal. Em geral. Bem legal. Desenvolve coisas interessantes. Amplia certas consequências do plot. Cinde a relação do Silco com a Jinx. Porque a Jinx sabe que ele é um tranquilo alazarento. E agora ela está por conta própria. E esse por conta própria. É literalmente ela fazer o que ela bem entende. E ela fazer o que ela bem entende. É do jeito dela. E eu não sei o que vai acontecer no episódio que vem. Porque eu estou completamente em dúvida. Sobre o que diabos ela vai fazer. Com o poder que ela adquiriu ali. Com a pedra. Que ela está controlando. E com as relações que ela tem com a irmã. Também. Então vou descompartilhar a tela. Então vou pegar o compartilhamento. Pegar a câmera. Abrir tudo aqui. Então esse episódio foi bem... Diverso. Bem... Eu gostei. Eu gostei bastante. Principalmente porque ele conduz muito bem o plot. A história como um todo. Nesses momentos chaves. Amarrando certas pontas e criando outras. Explicando coisas importantes. Como o passado do Victor. E ao mesmo tempo desenvolvendo personagens que tem que ser desenvolvidos. Uma congressista. Que foi desenvolvida de maneira razoável. E chutando alguns personagens mesmo sem desenvolver. Que nem foi o caso do reitor ali. Do grande político. Do fundador da cidade de... O nome da cidade de novo. Piltover. Piltover. O fundador de Piltover. Foi... Humilhado. Humilhado assim. E o Silco ficou um pouco apagado nesse episódio. Mas tudo bem também. Ele é um personagem que não tem muito mais função. Acho. Focar mais na Dink's e na Vi mesmo. Aquela cura eu achei muito forçada. A cura da Vi eu achei forçada demais. É... É mal explicado e mal elaborado esse esquema de vício da galera. Essas doenças ou componentes químicos é muito fantasioso. Não tem de fato uma abordagem mais criteriosa em relação a isso. É só um elemento de roteiro. Mas não é um elemento aprofundado. Então é uma coisa circunstancial. E pode ser entendido como uma coisa meio fraca. Porque força as coisas. O Silco só força o tráfico ali. Ah, o arco do policial é legal. Da filha dele. A redenção dele. A culpa dele por ter matado a xerife. É um dos personagens que eu mais acho interessante. Também. Eu gosto bastante do arco dele. De personagem. De personagem. De ele e do Victor. O Victor assim. Eu acho o arco dos decadentes legais. Que são... Quem são os decadentes? Ele como o chefe... O novo xerife. O Victor como o novo cientista. A decadência da própria Jinx. Que é a irmã que caiu no submundo e tal. Então os arcos de decadência da obra. Os arcos de decadência de Arkane. Que não são os arcos de ascendência. Não são os arcos de redenção. Mas são os arcos de pleno desgosto mesmo. De tragédia. São muito bons. Então isso engrandece muito o anime. O Silco não cola tanto. Ele não convence tanto. Mas... A Jinx convence. O Victor convence. O Jace. Mais ou menos. A Katelyn. Eu gosto pra caramba da Katelyn. Mas ela é meio apagada também nesse episódio. E os ápices dela de inteligência. De ser uma grande investigadora. De ser uma boa atiradora. Não são mais utilizados. Ela praticamente nem existe nesse episódio. No sentido de combate. Ela perde a arma também. Então tem muito o que fazer. Então em geral é um episódio interessante. Ele conecta algumas pontas e expande outras. E deixa um cliffhanger. Uma abertura. Um gancho muito interessante para o próximo episódio. E o reencontro da Vi com a... Com a Polder. Ou com a Jinx. Que é a irmã dela. Que mudou o nome. A Jinx. No caso é... Azarada. Aquela que dá azar. Aquela que causa mal-estar. A café com leite. Esse apelido pegou e virou o nome dela. Acho que é mal-estar o nome dela. É azar mesmo o nome. Que é esse apelido. Que é a Jinx. Que é o nome que dão para ela depois. Ela manda no Polder e vira Jinx de vez. Então. Mas o arco de reencontro das duas é interessante. É um tanto estranho do lado da Vi. Mas do lado da Jinx é mais legal. Assim. Eu acho que o lado dela. Ela... Reencontrar a irmã e tal. É... O arco de personagem da Vi em geral. O arco de personagem da Vi é um tanto estranho. Eu não gosto tanto. Ou como ela se expressa. Pode dizer assim. Como ela desenvolve os seus sentimentos em relação à irmã. Em relação ao cenário. Eu não gosto tanto. Eu acho mais legal da Jinx. O da Vi é meio ambíguo. Assim. Eu não gosto do como funciona o arco dela. É... Como ela vai desdobrando as ações dela. As motivações dela. E eu estou sentindo falta daquele cara de cabelo cinza. Que era um molequinho amigo delas. Eu não vi mais. Estou sentindo falta dele. Não sei se ele estava ali nos drogados e tal. Se era um desses ou não. Estou sentindo falta dele. E... Bem. Em geral é mais ou menos isso. Em geral é mais ou menos isso. Ah. Uma outra coisa que me incomoda também. É os outros congressistas não terem arcos mais aprofundados. São só as caricaturas. Tem o cara que é rico burguesinho. Tem o robô que não explica a porra nenhuma daquele negócio que é robô. Tem uns burguesinhos aleatórios. É tudo ferramenta de roteiro. Não tem de fato densidade. O único que serve para alguma coisa ali é o Jace. Como congressista novo. E a... E o par romântico dele. Que é a congressista... É... Baixo clero ali. Que acendeu na vida. Então. Essa é a parte mais central da história. Mas os outros congressistas... Tirando o professor que também fica meio descanteio. Não é desenvolvido direito. O background dele. Ou... É um pouco triste. Mas... Também não se teria tempo, né? Para fazer todo esse desenvolvimento. Mas... Fica um pouco apagado demais. Então fica muito superficial. Mas... Mesmo sendo superficial até vai. Então a política do cenário é um pouco mal feita, eu diria. Essa estrutura de poder e de gerência. E como a sociedade, digamos, do alto, né? De Piltover alta, de burguesia alta, funciona. Não é bem desenvolvido. É... É uma crítica que eu tenho. A subferia é mais interessante. É mais materializada. É mais densa. Do que a cidade glamurosa. A cultura glamurosa é um pouco forçada. Já a subferia já tem uma densidade mais interessante. Porque é fácil de entender. Alguém que está na periferia. Que não tem abrigo. Que é dejeto humano. Que é lixão ambulante. Então é mais factível, né? É mais consistente. Agora, a cidade alta. A cúpula... De... Enfim... Luminosa, pode dizer assim. Da de Piltover. Não encaixa tão bem. Não é bem desenvolvida, não. Fica muito ambíguo as características sociais. As características de fluxo de mercadorias. Tirando os contrabandos ali. As corrupções. Então, como se organiza a sociedade no cúpula mais alta. Na cúpula da sociedade, digamos... É... Pode dizer... Ideal. Ou... A elite. A cidade da elite. Dos privilegiados. Fica um tanto apagado. Até aqui. Que tamanho do episódio seja. E está apagado. Então não está bem desenvolvido. Mas também não é negativo para o anime. Porque... Não é o propósito. A propósito do anime é fazer arco de personagem. É o arco da Jinx. É o arco da Vi. É o arco do Victor. O arco do Jace. Da Poppy e Kathleen tem um arco legal até. Como eu falei. O arco do policial. Que é mó legal. Do... Que eu não sei o nome dele. Do xerifinho novo lá. Do... Que tem família também. É um arco interessante. De redenção e culpa e tal. Então os arcos de personagem são muito mais fundamentados do que necessariamente o cenário. O cenário é steampunk, mas não é aprofundado. Então as tecnologias, os macetes específicos assim não são tão apresentados. Isso faz o cenário ficar um pouco mais abaixo do que, por exemplo, um gocinho de shell da vida. É um cenário steampunk não. É sky-fi. Sky-fi? Cyberpunk. Cyberpunk, mas é bem apresentado. Bem conduzido. A tecnologia, os cyborgs, a cultura, a nova geração, a mentalidade das pessoas. Então quando você pega, por exemplo, um grande sky-fi. Sci-fi? Sci-fi? Cyberpunk. Um cyberpunk grandioso com um steampunk do tipo arcane. Você vê que a arcane é muito mais ornamento, muito mais neon, do que conteúdo nesse sentido de atmosfera. Já a Gastine de Shell não. A Gastine de Shell tem uma atmosfera concreta, tem um cenário concreto, tem uma sociedade concreta, tem uma estrutura de cyberpunk concreto. Então se você fazer comparações entre cenários de densidade, a arcane peca na composição atmosférica da obra. Nesse sentido específico do cenário. Embora tenha coisas que só vai descobrir no material base. Mas também, como não é o foco do anime, eu diminuo essa crítica também como uma crítica de menor peso. Uma crítica muito enfática em relação à obra em si. Então, mais ou menos isso. Falando um pouco... Eu tive um tempo aqui falando do anime. Eu falo muito do episódio e fico gerando em falso em uma visualização mais mecânica. Mas aqui nesses 10 minutos finais, que sobrou um tempo do review do... Eu fiz o review do anime e tal. E aí eu falei um pouco mais das estruturas mais macros da obra, como um todo o meu sentimento sobre a obra. E a trilha sonora tá bacana. Tá bem desenvolvida. É uma coisa mais urbana, periférica, urbana. Decadente de sofrimento humano e tal. De decadência humana na civilização. Que é bem representado. Mas é muito mais de representação visual e não representação de roteiro. Porque o roteiro não justifica o visual. Sabe? Uma coisa não tem o mesmo ritmo que a outra. Uma coisa é o roteiro, uma coisa é o visual. O visual tem muito mais densidade, por ser a aparência do anime, do que o roteiro corresponder ao visual. Justificando o visual. Que é aquela crítica que eu falei que Gassim de Shaw corresponde. Que é um cyberpunk do Gassim de Shaw, ele tem uma sincronia grande entre o cenário e a aplicação do roteiro. E o cenário, ele engrandece o roteiro, o roteiro engrandece o cenário. Então o negócio fica mais redondo. No caso de Arkane, não fica tão redondo assim. Em animes steampunks que são mais redondos que ele. Como por exemplo, aquele do Astro Boy. Astro Boy é legal também, mas do Tezuka, que é o... Ah, esqueci o nome do filme. É, esqueci. Ah, cara, esqueci. Tem que lembrar o nome. Como é que é o nome? Metrópolis. Metrópolis dos Tezuka lá, do grande veterano dos mangás. Metrópolis tem um steampunk mais coerente. Mais coerente. Mas vou acabar por aqui, porque tem 12 segundos só de vídeo. Aí, pessoal, do BS YouTube eu vou cortar aqui a gravação. E vamos review do anime, que é a próxima parte. Eu vou passar só pra turma do Centro de Mílias, beleza? Então, brigadão. Falou aí, galera. Até mais. Então, BS, eu vou cortar aqui. Vou dar um outro aqui. Eu vou ter que fazer isso mesmo. Um F5. Então, eu vou cortar pra vocês aqui, enquanto eu moldo a segunda parte aqui da sessão. Pra gravar o episódio do anime. De verdade, né? Tô de 12, 12 parte 2. Sarquei no retorno. Mas, na verdade, não. É 13, né? Jogam 13 aqui. A data eu mudo também. Já cancela a gravação aí. Pera aí, só um momento. O reencontro, né? Cara. Encontro. Tava assim da última vez. Vamos ver. Encontro. E parte 2. Beleza. Então, eu já corto com vocês, né? Já cancela a gravação. Só terminar de ajustar o horário aqui. 10 e 20. Mais 40 minutinhos de aula. 40 minutinhos, que é o próprio anime, né? Eu vacilei. Vai ficar bem corrido pra começar a próxima aula. Porque eu demorei pra configurar as coisas. Então, é isso, galera. Obrigadão aí pela presença. Falou, Zéi. Até mais. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.